um bot pediu chegou acabou de chegar aqui vamos ver o que é olha quem tá aqui olha quem tá aqui isso mesmo o controle da gameser gameser o G7SR eu falo inglês certo G7SR A B C D E mentira mentira erro erro G7SR esse controle aqui ele promete várias coisas certo eu vou trazer aí um detalhe pra vocês ele vem também com o Game Pass Ultimate eu vou tá sorteando o código porque a gente já tem o Game Pass Ultimate beleza então o controle a gente optou em pegar o laranja aqui ó pessoal é melhor o selinho aqui tá vendo eu adquiri esse produto pela Aliexpress tinha previsão pessoal pra chegar dia 31 de outubro eu recebi esse controle aqui eu pedi no dia dia 29 hoje é dia 14 e ele chegou agora certo só na portaria me avisou chegou pessoal vendo como é que vem todo embaladinho certo eu vou deixar também depois o quanto que eu paguei tudo direitinho lembrando que agora a gente tá conforme a remessa né agora a gente tá pagando já imposto na na fonte então pelo que eu tinha visto há um ou dois anos atrás esse controle tava saindo mais em conta teve gente pagando aí 100 e 150 eu paguei um pouquinho mais com os impostos vou deixar depois pra vocês sim não tem não tem pra onde correr né pessoal ainda assim sai mais em conta do que comprar aqui no Brasil é e às vezes até a gente encontra alguns produtos esse carro aqui até tem tem que comprar pelo Aliexpress e aí e aí e aí e aí e ver que é um cabo extenso depois eu vou passar as informações da edição para saber quantos metros tem esses metros tem esse cabo aqui certo tem mais eu pensei que tinha alguma coisa mas é o plástico pessoal ó aqui ele agora sim ó pessoal bonitão 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 cara feliz com isso ó bonitão mesmo ó certo entrada P2 é um controle bem bonito mesmo pessoal dá para ver que o material é bem feito bem feita agora é um material bem feito se for comparar ó para comparar aqui tá vendo e você vê que na pegada assim dá para ver que o do Xbox é um material mais firme certo é um material mais mais firme mas não vou dizer que tem muita diferença não você vê que ele tem esses dois pegzinho aqui atrás ver quem vai jogar FPS jogo de tiro entendeu né na chave desse game a galera é matadora mentira de 10 partidas morruzinho detalhando para vocês aí o joystick da GameSir né o G7S ele tem vários valores diferenciais em relação ao original da Xbox eu vou a desvantagem é que ele não é via wireless não pega sem beleza é a única desvantagem vantagens em relação ao original segundo revistas que eu já vi de outros usuários e na internet eu acabei pesquisando muito para poder pegar ele quais as vantagens ele tem um que é o 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 que ficar puxando para um lado puxando para o lado você bota para um lado ele vai é a vantagem em relação ao original o original mesmo é tá muito esse problema né tem que trocar não adianta pode fazer limpeza já outro problema que acontece no original essas borrachinhas as vantagens se desgastam fácil tanto que esse aqui ó pode ver que tá tudo acabado ó acabou eu não troquei mais já tinha trocado as originais demorou um pouquinho mais e as que a gente compra paralela acabam durando e aí eu optei em jogar sem mesmo tudo acabado vendo aqui os carros então qual é a outra vantagem é ele tem mapeamento né os controles você pode mudar se você quer que o b seja não x não y tudo pode ser mapeada tem um botãozinho aqui m certo aqui para poder você configurar os perfis que tem os perfis também depois de outro eu vou trazer para vocês aí em relação às configurações o que é que ele tem qual é a vantagem ele tem chão glider rings que esses anéis aqui para ó ele é bem suave pessoal ele é bem levinho mesmo ó ele desliza na manteiga aí já esse daqui ó ó que não dá para ouvir muito ele é mais arranhado ele pega mais ele tem mais área de contato já esse aqui ó não dá para vocês nem ouvir ele é bem lisinho por causa de conta desses anéis aqueles que eles falam realmente faz diferença qual a outra vantagem que ele tem e que é a responsivo de branco bolas com isso mais responsível por membrana eles fazem menos oadas são todos os botões por membrana é diferente desse e não é eles fazem ó tá vendo eles fazem mais oada já o de membrana ó é menos você sente mais suave certo você pode ver que é um botão é um controle que é muito parecido com o do original aqui como eles falam também tem o o o rafael fx analógico quíquio com vibração no caso os botões também são mais suaves certo tem o com que competir leite é os botões que traz certo para quem joga fps e ele também tem as travinhas aqui pessoal ó caso você não queira usar então você puxa essas travinhas aqui e aí você não usa esse botão para quando estiver jogando não ter problema, porque senão a pessoa pode apertar sem querer, mas faz muita diferença a cada um dos FPS, não sei se dá para poder ver, é melhor, ele é mais, além de ser suave, ele tem um grip melhor mesmo, certo? Você sente que ele é bem mais firme, no padzinho aqui, tem algumas configurações, eu estou aqui dizendo aqui volume, acho que pode aumentar volume, mais para menos, selecionar controle, perfis e entre outras coisas aqui, certo? A entrada é a mesma entrada, no caso, pessoal, lembrando, eu mesmo estou com um problema nesse controle aqui, do original, que quando eu coloco no cabo, ele dá um problema no plugzinho e a placa, que quando eu mexo no cabo, ele fica desligando sozinho, e o Xbox vocês já sabem, né? Tem que usar a bateria, eu não comprei a bateria original, eu fico usando as recarregáveis, e ela não avisa quando vai descarregável, raramente avisa quando vai descarregável, mas enfim, certo? Esse é o nosso controle novo da GameSir, o G7S, eu vou testar jogando e depois eu vou trazer em outro vídeo o que é que ele tem de vantagens, se teve outras vantagens e mais. Eu soube também que ele, se eu estou enganado, ele solta isso aqui, ó, vamos conferir para ver se é verdade. E é verdade, ó gente, tá vendo aqui? Ele é de encaixe, então você pode trocar, ó, branco, tá vendo aqui? Ó, cara, muito bonito, ele é destacável, ó, destacável. Então você pode comprar essas capinhas e trocar sem precisar abrir o controle. Achei muito legal, velho, muito legal mesmo. Então, é isso galera, comentários, certo? Lembrando que ele também tem entrada aqui P2, assim, aí vocês podem ver, o Xbox original tem esse Mini HD, né? Que é para alguns suportes, outros dispositivos que a Xbox tem, esse daqui não tem, ele só tem entrada P2 e o controle aqui, tem que mudar, porque eu acho isso aqui besteira, porque quem tem um headset também pode mudar, mas não vejo tanta diferença. E ele também não tem controlezinho aqui, esse botãozinho, como o original tem, para poder sintonizar via Bluetooth, essas coisas, certo? Bom, não dê mais, ele tem todos os outros botões, agora vocês podem ver que no layout, no layout é diferente, né? Os botões aqui, no caso, onde acessa perfil, configurações, é diferente, né? Vocês podem ver ali, ó, que ele é diferente, o OG7, ele é puxado mais para cima e esse aqui mais para baixo, beleza? Beleza? Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês já utilizaram, se tem alguma desvantagem, deixa aí, para poder ajudar as pessoas a comprarem, esses vídeos, é muito importante para a galera que vai comprar, porque muitas pessoas pesquisam na internet antes de comprar. Então, o meu review, o seu, o seu, sua mensagem, o seu feedback, o seu comentário, falando bem ou mal, é muito importante, que aí a pessoa decide melhor se vale a pena ou não, beleza? Então, para finalizar, para finalizar, eu vou fazer assim, ó, quem ficou até o final do vídeo, quem ficou até o final do vídeo, o primeiro comentário, o primeiro comentário que tiver nesse vídeo aqui, não sei quando é que vai ter esse comentário, se é hoje, se é amanhã, se é amanhã, se nunca vai ter, eu vou dar o código desse Game Pass Ultimate para o primeiro comentário que tiver nesse vídeo, certo? Deixa eu abrir o que se mostra aqui, eu vou sortear, pessoal, vem também, é, aqui ó, da Game Sur, bem arrumadinho mesmo, ó, bem arrumadinho, ó, tá vendo? O manualzinho, todo em inglês, japonês, os chineses são foda, lá, japonês, chinês, ó, o adesivo da Game Sur, certo? E tem um código do Xbox Game Pass Ultimate, ó, você vê que não vem aqui, tem que raspar, muito massa isso aqui, cara. Então, o primeiro comentário que tiver nesse vídeo, lembre-se, o intuito aqui é ajudar vocês a comprar, mas, o primeiro comentário que tiver aqui, e que ficou até o final do vídeo, agradeço a vocês quem ficou até aqui, eu vou estar passando esse cartão para o primeiro comentário aí, beleza? E quem puder compartilhar, quem puder deixar seu like, quem puder dar uma palavra aí de crítica construtiva, eu agradeço de coração que a ideia aqui é ajudar vocês na compra, beleza? E vem também aqui, pessoal, o manual aqui dentro, certo? Explicando tudo direitinho, tá em português, é que eu meio que saí, e eu não queria o lascar, mas, enfim, certo? Muito obrigado aí pela presença de vocês, e até... Tem mais isso aqui, o código, então aqui tem um manual também, isso aí é meros detalhes, uma cartinha, uma cartinha. Então, pessoal, agradeço de coração, se há, e até a próxima, valeu.